Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lidia Costa cultivando no quintal para mais um tour aqui nas minhas pets com suculentas, a minha cortina de garrafa pet ou meu jardim vertical ou varal de suculenta, mas eu vou chamar de jardim vertical que fica mais chique, né gente? Ó, essa aqui, essa bolinha que vocês estão vendo é de Milky Way, Graptovera Milky Way, vocês vão ver muitas Milky Way aqui, gente, vai parecer até que é uma única, mas são várias, eu estou optando por fazer só de Milky Way, como vocês podem ver aqui o Sedum Bronze, esse mais vermelhinho, olha o caule como que está grande, essa garrafinha aqui tem mais de um ano e com a Milky Way isso não acontece, ela alonga o caule, mas ela dá brotações e a brotação preenche novamente, então nunca fica garrafa vazia, a gente nunca fica vendo aquele caule grande, como aconteceu com as outras, que eu tive que replantar todas as de Francesco Baldi depois de um ano, mas é simples para replantar também, porém eu estou gostando muito das Milky Way, olha que bolinha mais linda que ela fica, ela fica bem colorida também e as plantas adoram não ficar plantadas na garrafa pet porque aqui na época de seca a umidade permanece um pouco mais e na época de chuva quase não entra água, porque a umidade permanece e não entra água, vocês vão entender né gente, mas eu vou explicar, pelo seguinte, para a gente regar essa garrafa, para ela ficar bem regada, é necessário mergulhar ela dentro de um balde de água, então eu faço isso uma vez por semana, ultimamente já estou demorando muito para regar, eu já fiquei aqui mais de 15 dias sem regar e elas continuam bonitas, porque mantém a umidade e na época de chuva, a água da chuva bate em cima e não entra, então, é, mas só o fato da água cair sobre as folhas, ela já fica hidratada, então por isso eu não preciso regar na época de chuva e elas não ficam com um substrato tão encharcado, porque não vai tanta água, inclusive a maioria dessas aqui que a gente tem mais de um ano, é, principalmente os francisco baldes, é, eles permaneceram porque é, não apodreceram, como acontece nos vasos, porque minhas suculentas são cultivadas ao tempo e com a época de chuva, às vezes são três meses consecutivos de chuva e as dos vasos muitas, tem muitas suculentas que acabam apodrecendo e essas das garrafas pets, elas permaneceram intactas, só agora no inverno, gente, é que aconteceu o problema aí do fungoídeo que atacaram elas, porque ela tem uma parte que, essa aqui, gente, eu plantei beldruega, tá feinha assim, porque eu tô gravando aqui à tarde, então, é, as beldruegas, elas se fecham à tarde, aí no outro dia de manhã que abre novamente. Continuando aqui, falar o que aconteceu, é, que eu precisei replantar por causa dos fungos, pelo seguinte, a gente tinha uma roseira que ela tava com muitos galhos, eu podava ela, ela crescia, e aí ela foi atacada por fungoídeo, então, acabo pegando a roseira que estava por baixo baixo dessa, desse jardim vertical aqui, é, tem um pé de goiaba, tem um chuchuzeiro que também deu, chuchu geralmente dá fungoídeo, então, com isso, a parte que ficava por lá, para o lado do pé de goiaba, acabou pegando, é, fungo, mesmo eu combatendo, mas as folhas caem, então, ficou aquela suculenta com o caule bem pelado, e foi isso que eu precisei replantar, então, mesmo estando, é, mais de um ano aqui na garrafa, se não fosse o fungoídeo, eu não precisaria ter replantado, mas, também, é, para a questão do espaço ficar padronizada, é, como elas crescem o caule, então, acabou encostando na outra, e é, é, eu fiz ela adaptada para elas ficarem girando, assim, justamente, é como se fosse um churrasco da churrasqueira, né, para pegar, é, aquecer dos dois lados, então, no caso, o que é o sol, como o sol de um lado, ele não está muito por causa das árvores, é, e eu não posso cortar as árvores, então, eu fiz, coloquei nesses fios de nalho, para elas ficarem girando, qualquer ventinho que bate, fique girando, então, elas, é, vão pegando o sol, aí, de, dos dois lados, mas, antes de fazer o replantio, elas estavam com, com um gancho, é, que não era móvel, ficava no, no suporte, e foram as que foram atacadas, essa aqui, eu retirei, tá vendo, tá só os toquinhos aí, já passei para outro local, depois eu vou tirar essa garrafa daqui, eu também estou optando por garrafas menos pescoçuda, para ficar em forma de bolinha, porque eu adoro assim, então, eu estou trocando também as garrafas pescoçuda, colocando só assim, ó, elas sem bolinha, essa aqui é milkweed mudinha de folha, é, que eu fiz há poucos dias, já, já coloquei elas enraizadas aí dentro da garrafa, né, porque quando é mudinha de folha, elas têm pouquinha raiz, então, deu para colocar direitinho, essa aqui, Francesco Baldi, acho que está recém replantada também, está na garrafa menor, nas garrafas que não têm aquele pescoção, né, porque quando eu fiz esse projeto, eu fiz por fazer, mas à medida que o tempo foi passando, essa aqui é a que eu tinha tirado aquela garrafa pescoçuda, opa, que filo, é, quando, depois, a partir do que o tempo foi passando, eu fui vendo o que que eu queria, qual modelo que eu queria, qual, quais as plantas, né, então, é, por isso que eu optei por plantar Francesco Baldi, milkweed, e agora, mais do que nunca, milkweed, esse aqui são sedum bronze, é uma mistura, tem Francesco Baldi, tem acaules, tudo junto aqui, as mais rosadas são acaules, por que que eu estou escolhendo, por que a medida que o tempo vai passando, a gente vê qual as plantas que, quais as plantas que, que se adaptam melhor, que ficam mais tempo, então, todas que ficaram um ano, é, sem problemas, sem, principalmente, sem pegar fungo, né, como no caso dos milkweys, no caso aqui, quem pegou fungo foram só as Letícias e Francesco Baldi, milkweed, não pegou fungo aqui nesse lado da garrafa, elas pegaram fungo em outro local, onde que não tinha sol, mas aqui, elas não tiveram fungo, não, isso aqui, ou até um mix aqui também, é, porque eu vou catando todas as suculentas que estão perdidas pelo quintal, e vou colocando nas garrafas, porque, gente, isso aqui, ó, cabe muita planta, eu pego uma garrafinha dessa encurtada, já tem vídeo aí no canal, como que faço para diminuir a garrafa de 2 litros, ficar assim, essa bolinha, caso vocês queiram, aqui, você que ainda não viu o vídeo, e queira fazer uma bolinha, assim, de suculenta, eu vou deixar no final desse vídeo aqui para vocês, continuar assistindo, né, e ver como que faz as garrafas padronizadas, do mesmo tamanho, é, eu plantei em vários tipos de garrafas, mas o que eu indico para vocês são as garrafas de, aqueles corotes de 500 ml, ou então as de 2 litros encurtadas, que elas ficam, com, elas ficam com bom espaço, e, e as suculentas desenvolvem bem nelas. As pequenininhas, como eu já tinha feito, ó, essa aqui é uma boia, né, ficou, eu replantei também, eu tenho até vídeo, um short aí que eu fiz, é, mostrando como que eu fiz para replantar, e as garrafinhas que eu fazia de, de detergente, gente, essa pequenininha, essa aqui, ó, como essa aqui, que é um monte de detergente, é, elas, as suculentas não desenvolvem, vocês podem ver a Milky Way. Aqui tem essa crássula, a Capitela Campfire, gente, essa crássula, ela é vermelha, mas não sei por qual motivo, hoje ela amanheceu rosa, elas mudam de cor, não sei se acontece com você aí, que tem essa crássula, mas tem momentos no cultivo que ela fica rosa, depois ela volta novamente a ficar vermelha, eu não sei se é porque, por causa da noite fria, não sei o que que acontece, que a hora ela tá rosa, a hora ela tá vermelha. Aqui mais francesco que eu replantei também, ela tá pequenininho, é, eu, além das, as garrafas que eu tive que replantar, gente, eu já tive que acrescentar mais mudas, né, porque tinha bastantes furos, assim, que já tinha perdido plantas, então, eu tive que arrumar mais plantas pra acabar de completar. Essa bolinha aqui eu não replantei, os paraguaiense, mas assim que eu tiver um tempinho eu vou replantar, então tá faltando pouquinhas, poucas aqui que eu não replantei. Essa de eônio, esse eônio é um eônio, tem o kiwi e tem o ravorti, avorti, avorti, uma coisa assim, que é o mesmo eônio que o i, porém, é o novo regata, porque o eônio kiwi é uma, é o eônio variegata do avorti, ou avorti, uma coisa assim. Então, esses que vocês estão vendo aí, que tem o amarelo, é o kiwi, e o outro é o parente dele sem ser variegata, né. Ele também tá bem grande, já tá uma garrafa pescoçuda, mas enquanto ele estiver bem aí, eu vou deixar quietinho, eu não vou mexer nessa garrafa aí não, mas nas outras eu vou padronizando aqui, deixando tudo bem certinho, redondinho, pra poder não ficar uma esbarrando na outra, porque senão acaba que não pega o sol direito. E o segredo pra essas garrafas pet ficarem assim, todas bonitas, é o sol batendo em todos os lados. Então, aqui, apesar de ter as árvores fazendo sombra em um lado, mas elas ficam girando o dia inteiro e pegando o sol, como se fosse aí um espeto na churrasqueira. E agora, gente, eu vou mostrar aqui as garrafas pet, porém, deitadas na horizontal, essas que vocês acabaram de ver só na vertical, e essas aqui, que eu vou mostrar agora, como essa de cedum bronze, estão na horizontal. Essa aqui eu fiz em forma de guirlanda, por isso eu coloquei essas alças de arame, pra ficar assim mesmo, é só pra dar uma impressão aí de guirlanda, mas nada mais é que uma garrafa pet deitada. Essa é bem simples pra fazer também, tem vídeo no canal, e eu acho que fica bem bonito também, e também, pra ficar girando, quando eu coloco aí o fio de nalho, porque sem ele, elas não ficariam girando. Então, o vento vai batendo, ela vai girando, e essa técnica, gente, foi ótima pra elas. Aqui eu tenho um abacaxi rosa, que eu acho muito lindo. Essa é uma experiência que eu tô tentando, não sei se vai dar muito certo, já tem bastante tempo que eu plantei, não sei se ele vai conseguir evoluir nesse pequeno espaço, mas as suculentas adoram. Esse aqui também é um outro tipo de... É um outro arranjinho de garrafa pet também, eu fiz uns borboletas, porém, não pintei, eu tinha passado canetão, já desbotou. E também tá bem antigo aqui, as plantas gostaram. Essa aqui eu vou replantar, ficou sem replantar também, eu não gosto quando fica assim, aparecendo as garrafas. Ele foi bonito por bastante tempo, mas agora eu preciso de replante. Essa também eu gostei muito de plantar assim, porque cabem muitas mudas. Essa é uma trandescância, ou a lambari, né, que o pessoal chama lambari roxo, ou pode falar trandescância também. A gente escreve trandescância, pronuncia trandescância, mas você pode falar trandescância também, que tá tudo certo. Olha, gente, mostrando aqui pra vocês minha cuia de dinheiro em penca dourado, ela é muito bonita. Aqui é uma bolsinha de garrafa pet, também, trandescância, ficou muito lindo. Mas essa aqui eu tô apaixonada, gente, nessa guirlanda aqui. Eu juntei todas que tinha, concentrei tudo nela, e agora vai ficar mais fácil de manter ela linda, né, mais fácil pra regar, porque é só enfiar no balde de água, e aí vai ficar, ela vai desenvolver melhor do que quando estava no vaso, porque ia molhar, às vezes nem molhava direito, ela tava sempre secando, e foi só passar ela pra essa pet que ela revigorou. E voltando aqui pras garrafas na vertical, eu quero dedicar esse vídeo pra todas as pessoas que gostam de ver essas garrafas pets, muitas, muitos de vocês aí que me acompanham desde o início, quando eu fiz esse suporte, quando eu fiz o primeiro tour sobre as garrafas pets, então, eu tô sempre atualizando, e essa atualização agora é pra mostrar que eu replantei todas que estavam com caule longo, né, na verdade, quase todas, porque ficaram algumas, mas estão todas como no início, bem certinha, e a cada acontecimento eu vou atualizando vocês, então, por isso que eu estou sempre trazendo vídeo aqui desse jardim vertical de garrafa pet, porque foi uma coisa que me ajudou bastante aí na questão das suculentas repetidas, porque concentrado ela aqui fica muito mais fácil pra cuidar, principalmente na questão da rega, que exige menos rega, fica muito mais fácil pra cuidar delas e mantê-las bem bonitas. Você que chegou aqui e que ainda não viu como que eu reduzo a garrafa pet pra plantar a suculenta, vou deixar aqui pra você, só clicar nessa fotinha que tá aparecendo, e também da horizontal, que foram as guirlandas, também tá aqui, é só clicar na fotinha, espero que goste, até mais, tchau, tchau!